E rapaziada, manda um salve aí pro meu parceiro aí, Rodrigues Pescador, Robelson Santos e meu amigo aí, Genilde Sampaio, beleza? Que pediu um salve aí, tinha esquecido de mandar, rapaziada, no vídeo que eu postei agora, no último vídeo. Aí tá aí o salve aí, meus amigos, se estiver assistindo aí, forte abraço, tamo junto, beleza? E é nóis. Mas meu parceiro Peta aí, parceiro PH, Carlinhos aí, Carlinhos Ferreira, meu parceiro. Parceiro Lázaro, Enzo, Caio Vinicius aí, Edmar Silva, parceiro Snipe Guilherme, tamo junto, meu amigo, agora aprendi a pronúncia, você me disse lá. Era, eu dizia Guilherme, mas não sabia a pronúncia certa, aí ele foi e ele me falou, mandou um ódio lá e me explicou direitinho, Snipe Guilherme, agora tá certo. É isso aí, um pouco aí, meu parceiro aí, Snipe Sertão, o dia cuida, o arrozinho aí tá quase no ponto. Eita, menino, chega escureceu, pois é bom demais, rapaziada. Quase 3.400, vamos inscrever lá, galera, é no meio. É isso aí, olha, passei um vernizinho na bima aí, olha como é que a bichinha tá, pintei e deixei no ponto aí, tá, tô falando pra você? Olha que maravilha de Deus aí, olha. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo não, zoando. Isso aí, meus amigos, vamos se aprontar aqui, botar as roupas de baixo. Tá zoando aqui, ó, chuva. Eita, rapaziadinha, olha. Olha. Eita, loninha, que salvou nós, viu, por um momento. Pra tá aí almoçando. Olha. Ele tá doido, menino, apagou até o fogo. O medo tá aí pronto. O bicho tô rolando, deu tempo pra torrar. Botei um panozinho aqui por cima da bima, pra não... Tá, vai levar um pouquinho os ping, né? Tá, que é aquele papelzinho bolha. Dá uma livradinha, negada. Calma aí, ó. Tem a ponta fechada. Olha. Olha o outro ramo. Isso aí, menino. Tenta pra não é comprar a lona melhor, porque... Aí é garantido. Como eu falei pra vocês, se tiver bem esticadinha, ó. Ela é cheia de buraquinho, ó. Ela tem, ó. Mas ela tá bem esticadinha, ó. Pra escorrar a água bem certinha, tá vendo? Olha o ouro. Guardar aqui, que vai dar certo. Corrinha toda aí pendurada, no jeito. Olha o ouro. Acertei de uma ocorção, rapaziada. Antes de vocês ficam... É doido. Tava a posição ruim demais aqui. Vocês viram aí o tanto tá tremendo. Pior, rapaziada, não tem como me arredar, não. Que é descendo aqui na serra. Não tem como se apoiar, não. Vou passar a volta aqui, né? Tchau. Agora sim, tô falando pra vocês, rapaziada, que ela tá variando o chumbo, ó, acertei o primeiro disparo aqui, e o segundo aqui, eu tava procurando o moco aqui, quando eu olhei, o bicho tava do lado de fora, dei dois tiros pra você ver o chumbo passando por cima, aí ó, no terceiro acertei, tá vendo? Tchau, tchau. 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 com a pedra. Um caixa aqui, ó. Outra ali. Outra com lá. Outra ali em cima. Mais outra ali. Ixi, achei. Outra aqui, ó. Ué, achei. Isso aí, rapaziada. Vou descer pra cá, que passei, tá pra ali. Uite, deixa, like aí, apaziano, chava. Tchau, tchau, tchau. E aí, rapaziada. Esse ficou pronto, hein? Pelo menos dessa vez não variou, não. Rapaziada, tem uma cor, rapaziada. Olha, vai outra ali correndo. Rapaziada, vem quatro aqui, ligeirinho. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Se liga na paisagem. Olha só que maravilha. E aí, rapaziada. Tem um álcool gritando aqui embaixo Será que ele tope uns três pra aqui assim? Só que não dá pra ver não, tem que descer pra dar uma olhada Aqui rapaziada é cada uma caverna menino, tu é duídeo? Chega aqueles buracos pra dentro, chega escuro É fundo aí se acabou de derrubar um rocói pro capachame Difícil demais O capachame já nem atira porque tem como pegar não Isso aí meus amigos aí, só coisa boa Chuva de hoje foi bom demais, Ave Maria, peça em Deus Tchau rapaziada, curta, deixa o like aí, se inscreva Coisa boa Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.